E aí BDF, ei! Os moleque da favela Já sabem sua conduta Os moleque da favela Já sabem sua conduta Não adianta querer pá Toma na fossa tua filha da puta Toma na fossa tua filha da puta Toma na fossa tua filha da puta Eu já tô ficando maluco, a gente cria, todo mundo copia Isso já virou uma lambança, o negócio agora é assim, copia agora, eu quero ver Pode viver com a mulher, se envolve na putaria, o papai que é satanagem, você quer perder a chia Vem na surupinha, você é sua amiguinha, porra vem na surupinha, você é sua amiguinha Vem na surupinha, você é sua amiguinha Chupando a piroque, eu chupando, tá bucetinha Pedrando sua folha, o ritmo é putaria Vem na surupinha, você é sua amiguinha Vem na surupinha, você é sua amiguinha Chupando a piroque, eu chupando, tá bucetinha Pedrando sua folha, o ritmo é putaria Caras e senhores, a partir desse exato momento eu tenho prazer e satisfação De informar a todos os presentes Que vai começar a putaria O papai chegou 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 O que vai começar a putaria O que vai começar a putaria O papai chegou O rapaz chegou Fica de qua tua amiga Sensualizando na pica Desce gostoso com a mão no joelho Pra tu afrontar a inimiga O DJ sentou o tamborzão Tu já foi descendo o rabedão Pra ficar tranquilo Chamar tua amiga Desce com a tcheca no chão Pois sensualiza, paraliza, vai menina, vai desliza Mostra o que tu sabe pra afrontar tos inimiga Desce na pica, sobe na pica, de lado na pica, de quatro na pica Mostra o que tu sabe pra afrontar tos inimiga Então vai jogando na bunda, rebola a filha Na bunda de patrão que eu me estiga com cara de vagabundo Então vai jogando na bunda, rebola a filha Na bunda de patrão que eu me estiga com cara de vagabundo Então vai jogando na bunda, rebola a filha Na bunda de patrão que eu me estiga com cara de vagabundo Então vai jogando na bunda, rebola a filha Na bunda de patrão que eu me estiga com cara de vagabundo Parecendo gostoso pra mim, faz assim que eu me apaixono Pode ir lá nem pina com jeitinho e me olha por cima do ombro Parecendo gostoso pra mim, faz assim que eu me apaixono Pode ir lá nem pina com jeitinho e me olha por cima do ombro Vai desce, desce, vai desce, desce Fique o tarim, bate a tatu Desce, vai sope, sobe, vai sobe Sobe, serva-nos, tu uso na pica Fica forte, vai desce, desce Fique o tarim, bate a tatu Desce, vai sobe, vai sobe Sobe, serva-nos, tu uso na pica Profa de deixa forte Mas ela que é o desenvolvido, hoje ele que é do plantão Ela que é o mano KF, e os amigos safadão Ela que é o mano KF, e o DJ safadão Que ela fica de quatro e a mão no chão Ai caralho que rabitão, que ela fica de quatro e a mão no chão Ai caralho que rabitão, que ela fica de quatro e a mão no chão Ai caralho que rabitão, vai Sarra estrega no pico, sarra no pico, Maria fuzil Sarra estrega no pico, sarra no pico, Maria fuzil Ela viu os amigos de peça, ela não resistiu Ela viu os amigos de peça, ela não resistiu Essa raiz frega no pico, essa raiz no pico, mas não fuziu Essa raiz frega no pico, essa raiz no pico, daria fuziu Mas ela não quer o desenvolvimento, de ligar do plantão Ela quer o mano no KF, com os amigos da fazão Ela quer o mano no KF, e o DJ do batom Que ela fica de quatro a mão no chão Ai caralho que rabidão Que ela fica de quatro a mão no chão Ai caralho que rabidão Que ela fica de quatro a mão no chão Ai caralho que rabidão Essa raiz frega no pico, essa raiz frega no pico, maria fuziu Sarra e estrega no pico, sarra no pico, Maria Fusil Vivo, 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 vivo Vivo, 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 vivo Vivo, 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 v Transa pra caramba, mas essa piranha trans Se for, se for pra terminar comigo pode terminar Eu parei pra tu te matar as coisas tu pode vazar E pra me complicar ela quebrou meu celular Hoje na casa do seu Zé vai rolar uma poupa Tava cheia de novinha doida pra fazer hoje Gringo Beers Vou, vou com as amigas pra sentar na pica A Vicky, a Ania e a Pauline Ela deixa de ser santa quando ela perto da plata Completou dezoito aninho doida pra se revelar E da mente criminosa se vergonha pra atrasar Mas essa piranha trans Transa pra caramba, mas essa piranha trans Transa pra caramba, mas essa piranha trans Transa pra caramba, mas essa piranha trans Se for pra terminar comigo pode terminar Tá, tá, eu parei pra tu te matar as coisas tu pode vazar E pra me complicar ela quebrou meu celular E pra me complicar ela quebrou meu celular Não se é SAS Pra quebrou meu celular Li por me Li por me Eu se sento e me acabo Eu se sento e me acabo Do you love me? Eu se sento e me acabo Do you love me? Eu se sento e me acabo Do you love me? Eu se sento e me acabo Do you love me? Do you love me? Do you know me? Do you love me? Do you love me? I get those goosebumps every time, yeah When you're not around me, throw that to the side I get those goosebumps every time I need the hype, throw that to the side I get those goosebumps every time, yeah When you're not around me, throw that to the side I get those goosebumps every time Cê não tá concentrada Cê tá concentrada Cê quer sentar concentrado I get those goosebumps every time Nessa fogueta catucada violenta I get those goosebumps every time I need the hindu, throw that to the side, yo I get those goosebumps every time, yeah When you're not around, when you throw that to the side, yo I get those goosebumps every time I need the hindu, throw that to the side, yo I get those goosebumps every time, yeah When you're not around, when you throw that to the side, yo I get those goosebumps every time I get those goosebumps every time Malventa, 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 malvada Trava na ponta da, trava na ponta da, trava na ponta da, fica não foda Cê não tá concentrada Fica concentrada Cê quer sentar concentrada Fica concentrada Cê quer sentar concentrada Cê quer sentar concentrada O Luca Rafa tá junto com o Rio de Janeiro Tem 4 bits de cocaína aqui comigo Senta aqui, ela lá no Luca Rafa Ela curtindo a gripe, acaba droga Ela já mais Eu sou bom, sim Eu sou rafa Porra tá junto com o Rio de Janeiro Porra tá junto com o Rio de Janeiro Ela acha tão foda Cê tá com a mina só Ela acha tão foda Eu não uso boot Eu só sou um pressão Mas sei que cê curte Me ouvir no Spotify O Luca Rafa tá junto com o Rio de Janeiro Tem 4 bits de cocaína Aqui comigo Eu não uso boot Eu só sou um pressão Eu não uso boot Mas sei que cê curte Eu não uso boot Eu só sou um pressão Mas sei que cê curte Eu só sou um pressão Eu não uso veja Cê já vem É uma laca Eu não uso a cortina Devei pra nada Eu não uso boot Só com o Rio de Janeiro Sim Eu só Eu não uso boi Requeja Quando eu falo Boi Requeja Ela acha tão foda Cê tá com a mina só Ela acha tão foda Eu não uso boot Eu só sou um pressão Eu não uso o Gui O Luca Rafa tá junto com o tio Eu não uso o lixo Eu não uso o Gui Eu não uso o Gui Eu não uso o Gui